Pedra na janela, composição Daniel Couto Conheci uma garota, mas foi no final da festa Queria ter mais tempo com ela Mas ela me contou que o pai dela é muito bravo Que estava no horário dela Mas tive uma ideia Pra ficar juntinho dela Espero meu sogro dormir Mais tarde um pouquinho eu já chego aí Vou lá no quarto dela, iai, iai Jogo pedra na janela Se liga hoje à noite nós vamos curtir Vigil seu pai que eu já chego aí Vou lá no quarto dela, iai, iai Jogo pedra na janela Se liga hoje à noite nós vamos curtir Vigil seu pai que eu já chego aí Vou lá no quarto dela, iai, iai Jogo pedra na janela Se liga hoje à noite nós vamos curtir Vigil seu pai que eu já chego aí Vou lá no quarto dela, iai, iai I, iai, 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 iai A, iai, 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 iai Obrigado.